Ó, 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 aqui nós já faz assim ó, 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 já mostra pros caras que nós é zico, ó, ó. Ó, ó lá, ó lá, sai, sai, sai lá. Ó, é o nosso policial aí, ó, os caras tão perdidos, tiozão. Os caras ó, 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 ó. Fala galera, beleza? Galimana aqui, trazendo pra vocês mais um videozão insano aí galera de Força da Horizon 5. Rapaziada, e hoje galera, eu tô tirando onda Meu parceiro, hoje eu tô com o eclipse Do Brian aqui no bagulho Vou mandar fuga nos homens se eles Encostar, e galera, é o seguinte O último vídeo demorou pra pegar Mil likes, por isso que ficou Dois dias sem ter fuga, hein galera Então é o seguinte, mano, lembrando Vocês aí, ó Vou até fazer um drift aqui, ó Pra lembrar vocês que é o seguinte, maluco Vamos deixar o like Vamos explodir o like, vamos bater Mil likes nesse vídeo aqui, galera Pra quê? Pra ter fuga todo dia Tiozão, então já vai deixando Logo o seu likeão aí, naquele modelo Tá ligado? Vamos bater mil likes Nesse vídeo aí, porque tem que ter fuga todo dia E pra ter fuga todo dia Tem que bater mil likes, demorou? Lembrando aí, galera, que meu canal de simulação Tá aqui na descrição, caso você queira Se inscrever e assistir os vídeos Onde eu jogo simulado sem ficar falando Em cima da gameplay, demorou? Então, galera, é isso daí, mano Vamos dar um giro aqui, ó Com o nosso eclipse do Brian Galera, eu preciso dar um teste nesse carro E sentir ele, galera Ver como é que ele é De drift Porque, galera, é o seguinte Eu quero mandar uns drift hoje na cara dos homens Entendeu? Hoje eu quero mandar uns drift na cara da polícia E pra isso, galera, eu preciso sentir Como é que o carro tá, entendeu? Então, galera Vamos sentir ele Vamos ver como é que ele tá Você que não é inscrito Seja muito bem-vindo Se inscreva aqui Hoje tem fuga, hein? Hoje os homens vai Hoje os homens vai piar no nosso pé, hein, tiozão E vai meter fuga nele Sabe por quê? Porque, ó Já vi que tá suave já Já vi que tá suavão Opa Brotou um fusca do meio da fumaça aí E vamos embora, então, galera O carro tá bom pra lá E mandar uma fuga Vamos meter uns drift aqui na cidade E vamos em busca dos homens Vamos ver onde tem polícia aqui Pra nós tirar uma onda com a cara deles, rapaz Opa Meu Deus do céu Parece que eu faço um drift na contramão aqui E dou de cara com o jipe, tiozão O bagulho é louco Vamos ali na praça ali, galera Agora eu vou mandar uns drift na praça, gente Hoje eu tô quente Ó, ó, ó Cê é louco, meu parceiro Esse carro aqui tá demais, galera Ó Cê é louco, mano O bagulho, ó, ó, ó É, tio Ele tá uma manteiguinha, ó Ó Ó Ó, tá uma manteiguinha, tio Ó, ó Ó, ó Vixe, Maria Tá bom demais, hein, galerinha Vamos ver aqui dentro Vamos ver aqui dentro como é que ele tá pra fazer, então Ó, ó Ó, ó Vamos voltar aqui, ó Ó O bichinho tá uma manteiguinha, hein Ó Ó Ó, ó Aqui na pracinha que eu gosto, ó Ó Ó, ó Vixe, tá uma manteiguinha, galera Cê é louco, tio Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galerinha Como é que tá o nosso carrinho Entendeu? Vou fazer o último drift e vou em busca da polícia, hein Ó Ó, ó Ó É, 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 tio Ó, ó Ó a manteiguinha, ó Ó Ó Ó Ó Agora eu não lembro se eles estão na entrada da cidade Eu não sei onde que eles estão Vamos pra cá, vamos pra cá Algo me disse que eles estão aqui pra cima Vamos subir aqui pra cima Hum, acho que eles estão aqui, hein Acho que eles estão ali na entrada da cidade Galera, já vi já Já vi onde que eles estão Vamos mandar um drift aqui Vamos só aquecer os pneus Vamos aquecer os pneus Fazer um zerinho aqui Vamos aquecer os nossos pneus Vamos aquecer os nossos pneus Vamos trocar uma ideia com esses coxinhas, hein, maluco Vamos ver qual é que é desses Manos aí, tiozão Ô, senhor Opa Tudo bom? Bom dia? Bom dia, como é que o senhor está? O senhor está bem? Os seus estão bem? Como é que está? Opa, calma, né? Opa, ó, senhor Calma aí, senhor Documento e habitação, por gentileza Então, senhor, trocar uma ideia com você aqui Vou encostar aqui pra apresentar o documento aí Fica tranquilo, deixa eu encostar aqui Vou encostar aqui pra conversar com eles Não vou encostar nada, tiozão O barulho aqui é louco, parceiro A polícia está vindo Ó, os caras vindo na bota Tinha, mano Ó, já estou ouvindo Já sintonizei a rádio da polícia ali Parece que os policiais são novatos, hein Vamos, vamos, vamos dar uma reduzida aqui Eita, o cara bateu em mim aqui, maluco É o seguinte, já vou mostrar pra eles o que nós devemos fazer Então, ó, ó O vagabundo está fazendo um drift O cara é um vagabundo Já vamos começar como? Já vamos começar assim, ó Chegando aqui, ó, nós já faz assim, ó Ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó O vagabundo fazendo um drift no meio da rodovia Ó, eita, nós O carro bateu em nós ali Nós já começa assim, ó É, tiozão Nós já começa assim, meu parceiro Nós já começa acelerando o Kent Não bate o carro aí Porque eu não quero me resolver com o coronel não, hein Ó, 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 ó Ó, vamos esperar passar aquele rango Ó, 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 ó Eita Bom, vamos tirar onda com eles aqui no trevo aqui, ó Aqui no trevo eu gosto de dar uma brincada com esses policiais aí Ó O Ben está brincando com nós, rapaz Pega o vagabundo, pega o vagabundo Ó, ó, ó Pega o vagabundo, Cabo King Ó, o policial está atrás de nós, está atrás de nós Aqui, aqui, ó Ó, 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 ó Eita, nós Eita, nós Eita, polícia aí, mano Eita, polícia aí, tem pra ninguém, não Ó, 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 ó Ele está brincando com nós Cê é louco, cala os trouxas atrás lá, lá, lá Vambora Vamos meter fogo nesses caras aí, vamos meter fogo Vou começar a meter bala nesse pilhão, hein Tá, Cê é louco Será que os caras vão ter coragem de meter bala? Tem até uma Ferrari aí, mandando escolta aí na fuga aí, ó Cê é louco, tio Nossa, passou Nossa, a BN que essa Ferrari faz parte do nosso comando Quero ver se os caras vão me pegar, maluco Ó, ó, cadê, cadê a polícia? Não tem Pera aí, pera aí Vou até dar uma reduzida Vamos esperar isso chegar mais perto Pega o vagabundo, rapaz Cê é louco Esse policial é muito fraco, tio Pega o vagabundo, vem lá, tio Vai me pegar não, vai me pegar não Tem só uma viatura aqui, ó Mete bala aqui Bora, bora, bora Olé 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 Olha os olé como é que é Mais um trio Vamos brincar com eles aqui Vamos tirar onda com a polícia besta aqui, ó Ó, ó, ó Aqui nós já faz assim, ó Ó, ó Nós já mostramos para os caras que nós é zica, ó Ó, 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 ó Sai, tio, sai lá Olha o nosso policial aí, ó Os cara tá perdido, tiozão Os cara, ó, 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 ó Opa, opa Os cara tá perdido, tio Meu Deus do céu Os cara tá perdido, maluco Aqui não, parceiro Vamos dar uma reduzidinha aqui, aqui, ó Ó, ó, ó Ó, sossegado Mas já sobe como? Mas já sobe como? Já tem que encostar mais uma vez, hein Se ele não encostar, mete o barco Os cara tá querendo meter a bola em mim, maluco Ó, ó, ó Cadê o águia? Cadê o águia? Chama o águia Comandante Hamilton Bora, rapaz É, eu sinto a merda de um que todo mundo Para a rodovia Os cara tá perdido aí, maluco Ó, vamos fazer, vamos brincar com ele de novo aqui, ó Ó, ó, ó Vamos tirar a onda com esses caras Vamos tirar a onda Se nem encostar, vai meter a bola Se nem encostar, vai meter a bola Ei, maluco, vai meter a bola, rapaz Aqui não, meu parceiro Vamos meter o pé, vamos meter o pé Vamos meter o pé desses caras aqui, ó Os caras tá achando que nós é aqui, rapaz Aqui nós é Aqui é piloto de fuga, meu parceiro Você tá pensando o quê, tio? Cê é louco Aqui não tem pra ninguém, não, meu parça Agora é vagabundo Ai, meu Deus Vagabundo passou direto Aqui não é piloto de fuga Aqui não é piloto de fuga, meu parceiro É rude e braço, hein? Passou direto É rude e braço, ele deve ser virado em perfeição Nossa senhora, bicho O cara deu no meio ali do meu carro ali Pelo amor de Deus, cara O cara deu no meio ali Os caras tá vindo na bota ainda, hein? Cê tá doido, meu parceiro? Aqui não, hein, meu parça Encontra esse eclipse, bora, bora Gosta nada, tio Encontra a bota, bota Fica vendo agora, galera Agora a gente vai tirar a poeira dos caras ali, ó Fica vendo, ó Como é que é que faz Vou mostrar pra você Preciso de um helicóptero, então, de mais uma viatura Urgente É agora, hein? É agora a hora de tirar a poeira dos caras desses negros O vagabundo entrou dentro do Foz Horizon Ó, 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 ó Cê é louco, meu parceiro Sai fora, tio, sai fora Ó, 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 ó O vagabundo tá empreendendo fuga Fazendo drift Que brincando com a nossa cara Quero, viu, Alain? Ó, ó, ó Fazendo drift O vagabundo, rapaz Vão bater nesse carro, vão bater nesse carro Sai fora, parceiro Tá pensando o que, meu parça? Eu vou te rodar, hein? Falou! Vamos sair fora, vamos sair fora daqui Encosta, encosta esse carro agora, encosta É o seguinte agora, ó Agora é o seguinte, ó Vamos na contramão agora, hein? Na contramão agora, hein? Na contramão agora, hein? Fuga na contramão Vamos na contramão Caramba, velho Vamos na contramão, hein, parceiro Vai ficar se vagabundo Vambora Cê é louco, o rapaz ali da polícia não tá conseguindo nem falar, maluco O cara tá perdido O cara tem problema na fala Cuidado pra não bater de frente, viu, King? O cara não tá conseguindo falar O cara tá com problema na fala De tão nervoso que ele tá, maluco Cê é louco? Cabo King, relaxa, Cabo King A 300 km por hora, meu parceiro Olha isso aqui, ó É muita velocidade Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Cadê o vagabundo? Só aqui atrás, aí Só aqui atrás dele Estamos no final da rodovia Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Reduziu aqui, ó Ó, 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 ó Cuidado pra não bater a rodovia O carro, viu, gente? Meu Deus do céu Tá na rotatória Tá na rotatória Vagabundo fazendo drift na rotatória, hein? Tá tranquilo, o que ele faz, eu faço Ó Olé Olé Vagabundo, tá indo lá Vagabundo Pega, vagabundo Vamo virar pra cá Vamo virar pra cá, ó Ó Vamo pra cá O bagulho é louco Vambora, vambora Vamo meter o pet Ai, ai, ai Perdi a entrada ali, gotinha Vamo por aqui, vamo por aqui, vamo por aqui Vamo por aqui Vambora, 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 parceiro Mete barra no King Mete barra no miliante Que maneiro é ter barra, rapaz Que é fraco Mete bala Mete bala Mete bala Cê é louco, meu parceiro Bota esse 38 ré garrocho pra fora, rapaz Mete bala Ó, ó, ó Não adianta querer Vagabundo de bala, rapaz Vagabundo 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 Não adianta querer tirar meu drift, não Acerta no pneu, então tenta acertar na boca Não adianta, não Vagabundo aqui é louco Que não é acelera quente, meu parceiro Ó lá, o cara bateu lá sozinho Lá, ó Ha, ha Meu Deus, Cabo King Vambora, vambora Vambora, meu parceiro Aqui não, tio O bagulho aqui é louco Tô na cor do vagabundo Vou meter bala Encosta, meu leão Encosta, bora Ó o cabo O cabo aí tá embaçado, maluco Vambora Vou meter bala Vou meter bala Estamos chegando aqui na cidade Eu vou dar fuga Eu vou dar fuga lá Peraí, meu Deus do céu Nossa senhora Encosta, bora Encosta Nossa, nossa Meu Deus, meu Deus, meu Deus Nossa senhora O carro tá com o pneu furado, maluco Tá com o pneu tudo bagaçado Acho que tá acabando o pneu do carro É o seguinte, é o seguinte Eu vou desligar o rádio da polícia aqui Que agora eu vou dar fuga, hein Vou desligar o rádio da polícia Que agora eu vou dar fuga no bagulho Agora eu quero ver esses caras Nossa, tem um polícia aqui, ó Ainda atrás de mim, mano Eu vou dar fuga agora Agora eles não me pegam mais Agora o bagulho vai ser louco Eu vou embrenhar Eu vou embrenhar o meio da cidade aqui Cê é louco, tio Ó, 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 ó Cê é louco, consegui, hein Consegui, consegui Consegui dar fuga nos caras Perdi um milhão de vista Consegui, consegui, consegui Consegui, consegui Vou desligar o rádio aqui Vou desligar o rádio Já consegui dar fuga nos caras, ó Consegui, rapaziada Cê é louco, rapaziada Cê é louco, tio Aqui não, parceiro Aqui não, meu parça O bagulho aqui é louco O bagulho aqui é louco, meu parceiro É louco mesmo Ó Já era, parça Conseguimos Vamos dar um giro na cidade agora É, meu parceiro Vamos dar um giro na city Entendeu? Ó Ó Agora dá até pra dar uma brincada Aqui na cidade, parça Cê é louco, galera Cê acha que o caralho ia me pegar, rapaziada? Cê é louco Deu umas batidinhas aí, tio Mas Pegar nóis não pega não Pegar nóis não Aqui não, fi Cê é louco O cara vem querer meter Tirar uma poeira com nós, parça Logo aqui na nossa quebrada Cê é louco Nóis é ruim, fi Aqui o bagulho é louco Aqui nós é Assombrado no drift, fi Não tem pra ninguém, não Nóis bate Nóis dá umas encostadinhas de vez em quando Mas, ó Falar pra cê Igual nós aqui, ó Pra dominar um carro assim Pegar o bagulho De primeira Já meteu o louco assim Tá tirando, fi? Vamos ver se a gente consegue ainda Fazer um Uma poeira aqui, ó Cê é louco Meu parceiro Galera, você que curtiu Explode o like aí, tá ligado? Pra fortalecer Já vou descer aqui no túnel Aqui, ó Bagulho é louco Se inscreve no canal Se não for inscrito, tá ligado? Tamo junto, é nóis Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, morô? Tamo junto, galera É nóis, véi Valeu Até a próxima fuga Vamos bater mil likes